Comecei! Estamos aqui no último ponto da caminhada Posto da Natureza Eu, Galã, Maurinho no fundo lá Estou acalinhada longa, cansativa Mas estamos aí, né, Pretinho? Vale a pena Convidamos a todos a conhecer isso aqui Todo mundo conhecer isso aqui, vale muito a pena Lugar bonito Perto de casa Sem trânsito, um dia bonito pra caramba Sol Estar aqui se divertindo, tomando um banho aqui na Cachoeira Vale a pena, passeio legal Divertido E perto de casa, né Que é o negócio aí O Maurinho lá Se fudendo pra subir Alô, Pretinho! Manda um abraço! Alô, mano! Maurinho voltando às suas origens Dos seus ancestrais Os Neandertais Homem Erectus Pretinho, ó Quero ver tu dar salto Tem coragem não, Pretinho Assim? De pé, em pé Não, vai lá, Maurinho Desce até aqui, desce até aqui É, desce mais, desce mais Aí dá pra pular em pé Pretinho Não, vem de lá, vem de lá Muito bonito Muito bonito mesmo Vamos terminar com todo mundo falando Parque Municipal do Norte Essa é a ideia Daí, Pretinho Daí, ó Pula em pé Aqui, ó Eu vou ver, eu vou ver pra você O Maurinho tá fudido Ele Não sabe se pula Se não pula O Darno foi lá auxiliar ele O macaco vai se fuder Olha só Olha só Vai arrumar a ideia Vai, Pretinho! Vai pular! Vai, pula! Vem com o saldo aqui Eu tô encostado na pedra Fica assim Vem mais com o macaco Pula logo, porra Lá vai ser viado Vai, cara Eu tô encostando na pedra, cara Se você for mais Você vai cair na peça Vai, pula Vem mamando, hein? Não tem ideia! Caralho, mano! Pretinho! Ah! Esse negócio aí, ó Fala Cielo! Alô! No chão Cielo No Cielo Nosos parceiros Tamo aí, ó Só do Darninho De raiva Sacacaço aí, ó Vem, né? A gente no Sangue Chino Do programa Food Show Marque Municipal Municipal Apulacur Apulacur Tamo aí nesse negócio E na Tizinho filmando pra gente Que mergulho gostoso, né Tizinho Que pouco de velho Poco também Cada um Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tira por aí Por ali, pô Eu tô por aqui 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 Foto, hein? Eu ia tirar da fotinha